Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade à série Little Big Planet 3! Vem comigo, galerinha! Estamos perdidos! Perdidos! Nunca vamos salvar bom, como assim? Tudo bem, vamos pro Jim! Vamos que vamos! Uhul! Espere! Já sei! O Organizatron vai nos salvar! Aqui, tome isso! Escute! Quando houver uma lista de tarefas tão comprida quanto os seus dois braços, será hora de pedir ajuda! Sempre que os guardiões da pequeno grande esfera mandarem uma tarefa, o Organizatron vai fazer a gentileza de anotar para você. Segure o botão Triângulo para abrir, e de lá você poderá verificar suas tarefas feitas e tarefas por fazer usando o controle esquerdo. Um toque no botão de ação permite examinar as peculiaridades da atividade escolhida. E você pode até conseguir indicações úteis sobre onde ir pressionando o botão Menu. É assim mesmo, muito útil. Como sempre, um toque no botão de voltar fechará o Organizatron. E você poderá voltar a fazer seja lá o que for que faz quando pensa que não estamos vendo. Agora, abra seu Organizatron e acompanhe a missão com o botão Menu. Legal, Vová Pudim! Vamos aqui rastrear a missão! Vamos! Abra o Organizatron e rastreie a missão! Nós temos um destino! Vamos lá! Então esse é Munglewood. O pântano nojento já foi o lar da indústria cinematográfica de pouco. Dê uma palavrinha com Marlon Randall. Ele tá meio lelé, mas tem bastante experiência. Com o Woodstock ao seu lado, você pode deter o Zorrei Vestidas e trazer o meu Niltinho. Bacana! Você está gostando do vídeo? Tá achando legal essa série? Então dá uma voadora no like! Mas já vou avisando! Tome muito cuidado pra não quebrar o aparelho! Fica a dica do Caraca Games! E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar acompanhando as séries! Se inscreve aí, galerinha! Eu quero ver chuva de likes! Vou deixar ele sem chapéu! Esse bigodinho tá muito bacana, gente! Caraca, olha só o olho dele! Tá aceso! Ah, de óculos ficou legal! Deixa eu ver o que mais... Olha o cabelo! Muito engraçado, gente! Opa! Sem um bigode! Deixa eu ver... Um tecido legal! Nossa! Esse azul ficou bacana, gente! Deixa eu ver o outro! Deixa eu ver o verde! Eu vou com esse azul aqui! Ficou bacana! Deixa eu mudar a calça dele! Essa aqui tá legal! Deixa eu ver o que mais... Opa! Bacana! Assim ficou legal! Pronto, galerinha! Olha aí, que bacana! Gostou da sua roupa? Gostou da roupa, carinha? Sim! Ele tá dizendo que sim! Vamos começar mais um vídeo! Vem comigo, galerinha! Vamos que vamos! Uhul! Nossa! Que lugar é esse, gente? Opa! Peguei! É um elevador! Entre na cena! Sorriso vencedor! Pausa dramática! Marlon Randall é meu nome! Interpretação é meu jogo! Vamos, baby! Mais perto! Mais perto! Isso! Lindo! A câmera nunca mente! Ha, ha, ha! Garoto de pano! Procurando o Oddsok, né? Bom, precisará achar as três esferas do Oddsok primeiro! Quando os Titãs foram derrotados, os heróis perderam sua motivação! Logo também perderam suas esferas e se recolheram para os santuários! Não foram vistos desde então! Com o tempo, as esferas foram esquecidas! Exceto pelos mais antigos, ilegais, de Boncon! Sorte é de vocês que o Marlon Randall sabe onde estão! Ha, ha, ha! Uma está no Forte Bem Protegido! Vamos ter que ser bem discretos para conseguir! Uma está no coração escuro da imagisfera! Uma está nos galhos de uma grande árvore! Você vai precisar subir para achá-la! Quando achar a esfera, ela voará para o lugar dela, no portão do templo! Encontre as três e o portão se abrirá! Não se preocupe! Eu vou ser o seu diretor! Legal! Bacana, galerinha! Vem comigo, galerinha! Nessa aventura super legal do Little Big Planet! Você precisa das três esferas para despertar o Wadzok! Tudo bem, carinha! Vamos que vamos! Uhul! Peguei! Opa! Aí, errado ali, hein, gente! Se você estiver perdido, olhe no Organizatron! Basta pressionar o botão Triângulo! Opa! Desci aqui! Legal! Extra! Extra! Newton criativamente falido! Leia toda a história! Peguei! Nós vamos precisar subir bastante para pegar essa esfera! Vamos! Vamos entrar! Deixa eu entrar aqui! Nós temos que chegar ao topo da grande árvore! Entendeu? Legal, Marlon Randon! Vamos que vamos! Ah, sim! Velocipórteros! Os amigos do ator! Olhe a minha demonstração! Dos bastidores! Ao centro do palco! Um milagre das filmagens modernas! Pronto, galerinha! Pegue as bolhas de prêmios para darmos um fora! Nossa! Que música bacana! Ótimo! Vejo você mais à frente! Muito da hora! Uhul! Que música legal! Uhul! Nossa! Me empolguei! Que da hora essa música, gente! É muito animada! Opa! Toca isso aqui! Nossa, gente! Que música legal! Peguei! Vamos que vamos! Opa! É! Olha o Marlon Randon aí de novo! Lá vai! Peguei! Legal, carinha! Calma aí, carinha! Ah, aqui é pra dois! Essa música fica na cabeça, né? Que música legal, gente! E o meu personagem tá dançando! Ah, ah, ah! Que maluquice! Uma repenavolta! O elevador não vai andar até enchermos o copo com o Milkshake! Parece que tem bombas à esquerda e à direita! É sua hora de brilhar, caroto! Vai nessa! Xiii! Vou por aqui! Uhul! Ah, vou pegar a minha arma bombadora de ar! Passei aqui! Opa! Caraca, gente! Tem um adesivo ali! Peguei! Caraca! Ele morreu de um choque, gente! Ai! Peguei! Vou deixar aquele adesivo lá, gente! Senão eu vou morrer de novo! Nossa, peguei! Que da hora, galerinha! Ah, já sei! Uhul! Legal! Legal! Caraca, gente! Caraca, gente! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Peguei! Ha! Peguei mais um item! Legal! Sobe, galinha! Ai, caraca! Ha! Sobe! Nossa! Ha! Quase que eu me dava mal, gente! Essa música também é legal! Ai! Já sei! Vou puxar isso aqui pra baixo! Peguei mais um item! E agora, galerinha? Ah, é só descer aqui! Isso, garoto! Uma bomba funcionando! Mas a gente precisa das duas funcionando para pegar a esfera! Legal! Calminha aí, carinha! Ah, é só descer aqui! Da hora! Opa! Não tem nada por aqui! Uhul! Que sorte! Opa! Opa! Peguei tudo! Legal! Nossa! Eu estou jogando bem! Opa! O que é isso aqui? Ah, vou pegar esses itens! Que da hora, gente! Caraca, errei! Ha! Caraca, gente! Que da hora! Já consegui subir aqui! Nossa, consegui! Consegui! Opa! Ha! Aqui não tem nada! Legal! Fala aí, marrom! E agora, marrom! Isso aí! Vamos curtir um milkshake e pegar aquela esfera! Você pode ser exatamente o erro aí que procuramos, garoto! É... Corta! Terminamos! Bom trabalho, garoto! Fique comigo e você vai longe! E agora, marrom! Caraca, gente! Nossa, que da hora! É! Consegui! Bem, galerinha! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos! E até o próximo vídeo! Uma esfera? Beleza! Só mais duas, garoto de pano! E aí... Obrigado.